Bom dia alunos, vamos falar sobre a distribuição de Viable. Vamos considerar três grupos, por exemplo, três materiais cerâmicos e obtivemos medidas de valores de resistência de união em megapascal. Então, por exemplo, como estamos aqui supondo valores que seguem a distribuição normal, vamos aqui gerar dados que seguem a distribuição de Viable por meio do programa Minitab versão 17. Então, eu vim aqui em Calc, a seguir Random Data, depois aqui Viable. Então, nós vamos gerar 100 valores, vamos colocar na coluna C1, parâmetros de forma, por exemplo, 5 e parâmetros de escala 20. Então, eu tenho aqui gerado 100 valores, material cerâmico na coluna A. Realmente, eu tenho, vocês vejam, 100 valores. Agora, nós vamos para a coluna C2, vamos colocar parâmetro de forma 10 e mesmo parâmetro de escala 20. Então, nós temos aqui valores gerados que seguem a distribuição de Viable. Vamos a seguir agora na coluna C3, vamos colocar parâmetro de forma 15, ou módulo, e mesmo parâmetro de escala 20. Então, eu tenho aqui na coluna C3, temos 100 valores que seguem a distribuição de Viable, módulo 5, módulo 10 e módulo 20 e parâmetro de escala 20. Então, trata-se de comparar os módulos de A e de B e C. Será que eles diferem estatisticamente? Então, é muito fácil. Clicamos aqui em Stat, a seguir em Reliability Survival, a seguir Distribution Analysis, Aqui, Right Sensory, Parametric Distribution. Então, esse é o caminho pelo menu do Minitab. Stat, Reliability Survival, Distribution Analysis, Right Sensory, Parametric Distribution. Clico aqui e aqui eu seleciono, então, as três variáveis. Vejo que, de fato, é a distribuição de Viable. A seguir, eu vejo que método eu estou estimando. Vamos, por exemplo, o método de mínimos quadrados. Vejo que tipo de gráfico. Eu quero o gráfico de Survival Plot. E eu vou ficar só com o gráfico de probabilidade, por exemplo. Daí, eu vejo o teste. Então, aqui que eu vou, igualdade de parâmetros. Eu vou clicar aqui, teste para igualdade de parâmetros de forma. E, se eu quisesse de escala, teria que clicar aqui embaixo. Daí, dou OK. OK de novo. Tenho, então, aqui as inclinações em azul A, que é 5. Então, 5. O B aqui em marrom, castanho, que é 10. E o verde é o terceiro material, que é 15. Então, será que 5 difere de 10, difere de 13? E o parâmetro de escala 20. Então, vemos que o coeficiente de correlação aqui é alto, próximo de 1. Dizendo que os dados, de fato, seguem a distribuição de Viable. Não tenho nenhum dado sensural. E o número, o N aqui, é de 100. Se eu clicar aqui, mouse lá direito, eu posso aqui, clico duas vezes aqui, e eu coloco o N, que são 100 valores. E aqui, dados censurados, mouse lá direito, eu posso deletar essa coluna. Então, eu fico de uma maneira mais enxuta aqui o gráfico, né? Muito bem. Agora, então, eu tenho aqui o resultado das comparações. Eu vejo que, pelo teste, que quadrata, default do programa, o p-valor menor que 0.05. Então, diferem os três módulos entre si. E onde está agora a diferença? Então, aqui, pelo teste Bonferroni, ele vai comparar o A com B e o A com C. Então, o valor inferior dessa diferença vai de 1.5 a 2. Ou seja, o valor A versus B. O que a gente vê? O que o valor da unidade 1 não pertence ao intervalo. Então, a conclusão que a gente tem, A difere de B. Então, o módulo de A difere de B. E o A versus C acontece a mesma coisa, idem. Então, a conclusão que eu tenho, A que difere de C. Qual o raciocínio que está aí por trás? É o seguinte, quando é que um valor A é igual a um valor B? A igual a B, quando a diferença é zero. Ou também, quando A dividido por B é igual a 1. E é disso que se trata. Nós estamos na escala log. Então, A sobre B é igual a log de A menos log de B. Então, nós estudamos o valor 1. Se o valor 1 pertence ao intervalo, não difere estatisticamente. Olha, o que acontece aqui agora? B com C. B... Opa, vamos vir mais para cá. B versus C. O que a gente vê? Nós vemos que o valor 1 pertence ao intervalo de 0,97 a 1,74. Então, o que acontece? Que B não difere de C. Então, aqui tenho a comparação. E os comandos estão aqui. Os comandos de distribuição de Viable são esses aqui. Esses comandos. Esses comandos, eu copio eles aqui no Notepad. Aqui no Notepad eu vou copiar. Eu vou escrever comparação dos três módulos de Viable. Eu vou escrever que aqui é o método dos mínimos quadrados. E aqui eu tenho os comandos. Então, eu coloco aqui C1. E aqui eu coloco C3. São as três coluras. Então, como se fossem quatro módulos, quatro grupos, eu colocaria que isso é quatro. Então, esses comandos todos eu vou salvar como o quê? Vou salvar esses comandos. Por exemplo, aqui na área de trabalho, eu vou escrever Viable para três grupos. Método mínimos quadrados. Certo? Então, no final, não posso esquecer que eu tenho que colocar a terminação MTB de arquivo executável. Então, eu salvo aqui na área de trabalho. Então, dessa forma, eu tenho aqui método dos mínimos quadrados. E aqui eu posso executar o arquivo executável. Então, por exemplo. Por exemplo, eu vou agora considerar os mesmos dados. Porém, eu vou considerar um N menor. Aproveitar esses mesmos dados. Agora, eu tenho um N de 50 valores apenas. E eu vou realizar essa comparação de uma maneira muito rápida. Eu vou fechar todos os gráficos. Como é que eu faço? File, Other File. Roda um arquivo executável. E se é arquivo executável, aqui, Viable para três grupos, método mínimos quadrados. Pronto. Já está aqui realizado para 50 valores. Já fiz a figura. E o resultado é que o B não difere de C, porque o valor 1 está contido no intervalo. Mas A difere de B, porque o valor 1 não está contido no intervalo. E A difere de C, porque o valor 1 não está contido no intervalo. E o P, em geral, realmente diz que os valores diferem estatisticamente, porque o P-valor é inferior a 5%. Obrigado pela atenção.